Fala galera, beleza? Bom, tá aqui, também não tô acreditando no que eu tô vendo, mas esses são os bancos do Tijet, tá pessoal? Eu mostrei no spoiler do último vídeo, tá certo? Os bancos estão muito bons, vou falar pra vocês qual foi o valor que eu paguei nesses bancos, mas antes eu vou mostrar os detalhes, tem alguns detalhezinhos de uso pessoal, isso aqui também é normal, tá? Porque ele é um banco meio concha, tá? Mas as espumas estão boas, estão bem durinhas, essa espuma tá um pouco mais desgastada, tanto é que chegou a furar aqui o curo, né? Então esse aqui a gente vai mandar restaurar, certo? Desgastezinho aqui, esse é o banco do motorista que eu creio que é o banco que é mais usado, né? Banco do passageiro também, desgastezinho lateral aqui, mas não tão grande igual tá do outro lado ali do motorista, certo? Aqui as, aqui tá bem mais dura as espumas, né? Então aqui tem um, acho que isso aqui é o sensorzinho do, do cinto de segurança, né? E uma outra funcionalidade que eu não sei qual é, depois eu vou dar uma pesquisada. Mas os bancos estão em excelente estado, tá pessoal? Estão em excelente estado, tudo funcionando direitinho. Outro de altura, certo? Os bancos traseiros pessoal, eles estão impecáveis, tá? Então isso aqui é sujeira. E nesse mesmo vídeo aqui a gente vai fazer o vídeo da gente ir lavando e hidratando esse couro aqui, tá pessoal? Bom, o banco traseiro, ó, também zerado, só tá sujo. E eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar aqui. A bicicleta da Ana caiu aqui. Tá aqui o encosto de braço. Uma coisa que eu achei engraçada é que o banco do motorista, pessoal, não tem encosto de braço. E geralmente vem, né, encosto de braço. Esse aqui não tem, mas... Não vai fazer muita falta não. Tem encosto de braço traseiro. Então o couro tá bem novinho, tá? E a gente vai limpar, vai hidratar, certo? E eu vou mostrar os produtos que eu vou usar aqui e não fazer um antes e um depois aqui, tá pessoal? Esses bancos limpos. Hidratados nesse mesmo vídeo aqui. Beleza, pessoal? Então, segue o vídeo. Bom, galera, como eu falei pra vocês, nós vamos fazer a limpeza aqui dos bancos, beleza? Então eu mostrei os detalhes onde tá estragadinho, onde tá mais desgastado. Agora, o foco do vídeo é mostrar essa parte aqui, né? A parte do couro aqui que tá bem brilhoso, né? Tá bem sujo aqui, né? Aqui essa parte também tá bem suja. Essa parte central aqui, pessoal, é tecido, certo? Com esse tecido um pouco mais impermeável aqui, certo? Tanto no encosto como no assento. E a gente vai tá trabalhando aqui essa parte que a gente vai fazer. A gente vai usar sabão de coco nessa parte aqui, certo? E nós vamos usar uma escovinha, beleza? Pra gente poder dar uma esfregada, tirar algumas manchas. A parte do couro, pessoal, nós vamos usar um APC aqui da ProAuto, tá? Um multiuso. Eu uso muito no couro do Focus, certo? Daria pra usar também, pessoal, sabão de coco e uma buchinha também nessa área do couro aqui, tá? Eu tenho um sabão de coco aqui em color aqui, né? Ele é em color e ele não tem cheiro, né? E ele é muito bom. Então sabão de coco também é bom. Se você for perguntar pra qualquer cara que mexe com banco de couro, pessoal, ele vai dizer que sabão de coco é bom pra couro, tá? Tem umas pessoas que dizem, ah, não, mas tem que usar um APC específico, não sei o que. Cara, eu falo que quem mexe com couro, recomenda. O APC é muito bom, é muito bom. Se não tem APC, cara, dá pra trabalhar com sabão de coco, dá pra trabalhar e tem um resultado muito bom também. E por fim, depois do couro pronto, limpo, nós vamos usar o hidrata couro. Pessoal, eu também recomendo também da Vonix, tá? Eu recomendo também o limpa couro da Vonix, tá? A gente não tem ele aqui agora, mas depois eu vou adquirir pra gente poder usar. E eu quero mostrar pra vocês a eficácia, mas eu já usei em outras oportunidades que eu não tô tendo aqui agora. Mas eu já usei e o produto é bom. Beleza, pessoal? Uma coisa legal pra mostrar pra vocês aqui, ó. Essa parte do banco aqui, pessoal. Essa parte do banco aqui, ó. Você vê que o couro tá bem ressecado, tá? Então eu acho que depois da limpeza, da hidratação, vai dar um aspecto bem melhor. O couro tá bem duro. O banco do Fox tava muito assim quando a gente reformou ele, que a gente fez a primeira limpeza e a primeira hidratação. Hoje o banco do couro, o couro do Fox, as pessoas olham e acham que o banco é novo. Tá, pessoal? Então, ou seja, a limpeza e a hidratação. Você faz uma limpeza mais profunda. Depois você faz a manutenção da hidratação. Então o couro ele vai amorecendo, ele vai ficando molinho de novo. E ele vai mantendo um aspecto limpo e o couro dá uma revitalizada e dura aí pra bastante tempo. Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer um antes e um depois, né? Já tem a cena dos antes que eu mostrei pra vocês. Certo? E eu vou mostrar pra vocês o depois e nós vamos começar a trabalhar nesse banco aqui. Beleza? Então vambora. Pessoal, como é que a gente vai repetir esse procedimento aqui? A gente vai manter esse procedimento aqui, cara, até esse pano ficar sujo, certo? A gente limpar ele, ele vai sair limpo e depois a gente vai passar novamente, fazer uma segunda mão aqui. Uma segunda esfregada até esse pano sair limpo, tá, pessoal? Aqui em cima tem uma manchinha aqui, ó. Nós vamos conseguir tirar essa mancha aqui e já sai um pedaço. Saindo aqui. E limpar de uma forma que não agreda também o couro, tá, pessoal? Não é que com aquele aspecto brilhoso ele já tá saindo, o couro já tá começando a dar uma limpada. Então, vamos lá. Eu vou dar uma enxaguada agora no pano. Bom, demos a enxaguada aqui no banco, tá, pessoal? Então, como é que a água já ficou. A gente vai passar aqui um pano e uma escovinha aqui, tá? Aqui, pessoal, nesse cantinho aqui, ó. Vale a pena até passar uma escovinha de dente, tá? Ou então o cantinho da escova aqui, ó. Tem muita sujeira nos cantinhos. Essa parte central aqui, pessoal, vai ficar úmida, não tem jeito. Tá? Mas aí depois bota o banco no sol pra secar, beleza? Essa parte aqui também, pessoal... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela tá bem suja e marcada, ó. Então, assim como a gente limpou na parte de cima ali... A gente vai dar uma esfregada boa aqui... Nossa, a primeira demo aqui, pessoal. Um grau bacana, tá? Tá? Slatica, agora a gente vai fazer slatica. Tá bom. E aí é bom galera agora o couro tá limpinho tá pessoal logo gente gente aqui ó aqui pessoal aquela que tava mais gordurosa tá vendo agora o couro tá bem fosquinho aqui tava uma manchona branca já saiu bastante aqui certo e a medida que a gente foi limpando vai sair no restante tá pessoal a gente fica com medo de de repente passar muito produto esfregar muito sair a tinta do couro entendeu então a gente tem que ser na manha então couro muito já limpinho tá pessoal o que não fazer agora eu vou passar o hidratante beleza então bora lá e aí 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 Aqui já dá para perceber a diferença daqui pessoal que a gente passou hidratante aqui ó tá vendo Aqui o couro tá mais limpo mais fosco aqui tá tá um pouquinho mais brilhoso mas você vê que não tá sujo e tá limpo tá pessoal Esse banco pessoal banco do motorista que ainda nós vamos dar um trato E aí e o banco de trás também está sujo a gente vai também dar uma limpada então é isso pessoal a gente fez esse trabalho com esse banco aqui do passageiro e o objetivo de mostrar para vocês aí como a gente faz aqui certo espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado novidade certo e até o próximo vídeo E aí 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 E aí